Deixa eu mostrar aqui mais outra matéria aqui pra vocês, meu povo, só pra vocês entenderem aqui mais um pouco da vergonha que a Cariúcha passou ontem, né? Raquel Xerazade rebate denúncia de racismo em Afazenda 15. Não tenho culpa, disse a Xerazade ali, não tenho culpa de ser branca, né? Porque a Cariúcha falou pra Raquel como se ser branco fosse algo criminoso até. Olha só, Raquel Xerazade usou a dinâmica da discórdia da noite de domingo para se defender das acusações de racismo feitas por Cariúcha. A cantora, Cariúcha, havia afirmado ao longo da última semana que a jornalista havia lhe tratado de forma preconceituosa. Raquel afirmou que nunca cometeu e nunca cometerá o crime de racismo e pontuou que é neta de uma mulher negra. Não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. A dinâmica de domingo foi chamada de ferra-pião. O participante deveria ferroar o outro, ou seja, apontar atitudes polêmicas e atacar um ao outro no reality. Raquel chamou a atenção de Cariúcha. A cantora chegou a acusar a jornalista de tratá-la como se fosse inferior no que ela interrompeu, como interpretou, na verdade, como um ato de racismo. A ex-contratada do SBT, Raquel, foi enfática ao afirmar que nunca cometeu racismo em sua vida. Em nenhum momento você veio me pedir desculpas pelo que eu acho mais grave, uma acusação de racismo. Por quê, gente? Porque a Raquel, a Cariúcha, na verdade, tinha ido até a Raquel, depois que Galisteu deu aquele toque lá, pedir desculpas por ter chamado de vadia. Só que dane-se, se você não é uma vadia, ou se você é também, dane-se, alguém te chamar de vadia, pouco importa. Agora, você coloca na conta da pessoa o crime de racismo, calma lá, né? Então, aí, a Raquel falou, você não veio pedir desculpas pra mim sobre o mais grave, que foi colocar na minha pecha, na minha conta, uma acusação de racismo. Uma acusação falsa, maliciosa, de racismo. Você quis pregar em mim a pecha de uma pessoa preconceituosa. Você colocou na minha fala palavras que eu jamais disse e foi desmentida em rede nacional pela apresentadora do programa e pela Rede Record. Tão grave foi a conotação das suas palavras. Tão graves foram suas tentativas de me incriminar e de me colocar diante do público, diante das pessoas lá fora, diante do Brasil inteiro, de que eu era uma pessoa racista, me imputando um crime que eu jamais cometi e jamais cometerei. Arrasou que a Raquel no discurso, né? Em seguida, Raquel usou a sua família para tentar justificar que não faria sentido ela ser racista. A jornalista afirmou que é neta de uma mulher negra e que, na verdade, nem acredita em raças. Sou neta de uma mulher negra, preta como você. Pode não estar na minha pele, mas está nos meus genes. Porque quando a Raquel falou isso, né? Falou assim, né? A minha avó é negra, né? E tal. Aí a Raquel falou, mas você é branca. Como se tivesse algum problema a Raquel ser branca. Não tem problema ninguém ser negro e ninguém ser branco. Dane-se para não falar uma outra palavra que começa com F. A cor das pessoas, misericórdia. Era isso que a Raquel estava falando, obviamente, de uma forma educada, né? Mas a Cariúcha não consegue entender isso. Não é que ela não consegue. O pior é isso. Ela entende. Só que ela quer usar de uma causa muito importante para ficar sugerindo, para ficar colocando na pecha, na conta das outras pessoas, coisas que as pessoas não são. Isso é gravíssimo. É a mesma coisa do que eu tentar colocar na conta de pessoas que eu não gosto ou que não gostam de mim, como se eles fossem homofóbicos. Como se não gostar de mim necessariamente fosse ligado à homofobia, porque eu sou gay. É usar de uma causa muito importante de uma maneira completamente irresponsável. É isso que muita gente... Não estou generalizando, tá? Não estou falando todas as pessoas. Interpretação de texto, hein, meu povo? Muitas pessoas, não todas, militantes fazem. Muitas pessoas militantes não são todas. Deu para entender isso, né? Interpretação de texto, hein? Galerinha do Twitter que adora inventar coisa, ver coisa onde não tem, tá? Mas muitas pessoas militantes, no final das contas, não estão nem aí para a causa ou para a bandeira que elas dizem estar lutando, que elas dizem, de alguma forma, proteger essa comunidade. Eles querem mesmo... É um biscoito dessa galera, entende? A Cariúcha vai ficar batendo no peito, falando que ela é a que mais defende os gays, mas ficar acusando, provavelmente, o cara de tirar ele do armário, caso o tal segredo do Lucas seja ser gay e tal, né? Ou ficar falando, né, que se protege e tudo mais, depois chamar de putinha safada, né, na hora que quer ofender o cara, é contraditório, é ridículo. Dizer que contra o racismo e colocar na pecha de uma pessoa branca que ela é racista só porque você não gosta dela, colocando palavras na boca dela que você mesmo admitiu não ter ouvido, Cariúcha, isso sim é escroto. No final das contas, quem perde, meu povo, são os negros, tá? No final, não sou eu que sou branco, não. Não é a Raquel que é branca, não. Porque o cara que é racista vendo isso, o cara que de fato é racista, não essas acusações falsas, mas o cara que de fato é um escroto racista, na hora que ele vê essas falas, essas coisas que a Cariúcha está falando lá dentro, está fazendo, o que ele faz? Olha lá, tinha que ser uma negra. Ele fala isso, o cara que é racista fica ainda mais. E essa galera diz lutar pela igualdade, é sororidade. Deve ser feminista também, Cariúcha, né? Estamos vendo, colocar um crime na conta de uma outra mulher. Cariúcha, levantando bandeira e tudo mais, ficou famosa recentemente por causa de quê? Garota da Laje não, ela adora falar Garota da Laje. Garota da Laje foi um meme de 15 anos atrás, inclusive ela perdeu o concurso Garota da Laje, daí que ela virou meme. Nem Garota da Laje ela foi, né? Ela ficou famosa por quê? Porque atacou quem? Jojo Toddinho. Uma mulher, né? Negra, né? Da favela, né? Olha a coerência, olha a coerência. Cadê? Até agora eu não encontrei, né? Mas vamos lá, continuando aqui sobre a Raquel Cherazade. Sou neta de uma mulher negra, preta como você. Pode não estar na minha pele, mas está nos meus genes. Não tenho culpa se houve miscigenação na minha família. Aliás, ninguém tem culpa por nascer branco ou preto nesse país. Somos o resultado de uma miscigenação, de uma união de cores e etnias, e todos merecemos igual respeito. Correto? Certo, né? Alguém discorda de alguma coisa aqui? Como se, gente, ser branco ou ser negro, ou ser de qualquer coisa, de qualquer cor, fosse algum problema, ou teria que ser algum problema. Quem levou essa pauta ali foi a Cariúcha. Quem tentou usar essa pauta importantíssima ali pra ganhar um biscoito, pra prejudicar uma outra pessoa, foi a Cariúcha, não foi a Raquel, não foi outra pessoa, foi ela, né? Não estou aqui para fazer proselitismo de raça A, raça B. Até porque nem acredito em raças. Acredito numa só raça, raça humana. Temos várias etnias, vários tons de pele, mas uma raça só, a humana. Temos que ser tratados com igual respeito. Pretos, brancos, amarelos, a cor que tivemos. Cariúcha ponderou. Mas você é branca, mas você continua sendo privilegiada. É diferente. E a Raquel ignorou os comentários. Gente, sim, em nenhum momento a Raquel disse que não é branca, pelo amor de Deus, ou que não é privilegiada, né? Ou que negros não sofrem racismo. Não é sobre isso. Ela está tirando da conta dela a acusação que foi colocada na conta dela por Cariúcha e Simeone. É isso, é apenas isso que a Cariúcha está falando. Que a Raquel está tentando dizer ali, né? Ninguém está falando que a Raquel não é privilegiada. Vocês entendem como que distorce? Como que distorcem? E muitas pessoas, de novo, não generalizando, muitas pessoas de algumas militâncias usam isso. Ficam ali, começam a confabular. Você é um racista. Aí quando você fala, gente, eu não sou racista e tal, mas você é um branco privilegiado. Não, um branco privilegiado eu sei que eu sou. Ninguém está falando que eu não sou, mas racista eu não sou. Tem distância, né? Olha, eu não aceito e jamais aceitarei a imputação de um crime que eu não cometi. E é a destruição de uma reputação que eu tenho mantido ao longo de toda a minha vida. Eu tenho 50 anos, 23 anos de carreira e uma reputação intocável. Não será você ou qualquer outro participante aqui que vai me detratar perante o público. Para isso eu tenho advogados, para isso o Brasil está atento. Tá certo? Então tá aí a Raquel se defendendo das acusações mais escrotas possíveis de Cariuxa ali sobre preconceito e tudo mais.